Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a sala VIP no aeroporto internacional Galeão, Rio de Janeiro é pra lá que nós vamos conhecer as salas VIP eu estou com o Mastercard Airport então eu vou entrar aqui pra verificar no aplicativo quais são as salas disponíveis então nós estamos vendo aqui o Go Premium Lounge é uma das opções então nós iremos visitar uma das salas acompanhem comigo na tela do vídeo Oi gente, tudo bom com vocês? estou aqui na sala VIP da Ismael, Rio de Janeiro então a gente vai dar uma conhecida vai ser legal a sala VIP do Rio de Janeiro a Ismael, tá bom? e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muitos me perguntam, Leandro, eu entrei e sei lá, é grátis? Tudo grátis. Você entrou, você passou o cartão, liberaram pelo seu acesso, tudo que tiver aqui dentro é grátis. Você não paga nada por isso, tá? O cartão que você deu acesso livre, é tudo seu. Tá certo? Bem, gente, eu tô aqui na sala VIP da Smiles, tá? Vou em Go e tô embarcando pela Go, correto? Se você tiver o cartão Visa Infinite Smiles e você tiver o comprovante de embarque, você não paga nada pra entrar aqui, tá certo? Se você tiver o cartão programa Ronde Free ou Priority Pass, você entra mediante ao cartão que se te dá acesso grátis ou não. Se o cartão te der acesso grátis, você não vai pagar nada, tá? Se o cartão permitir você entrar e descontar os 27 dólares, é porque você não tem o acesso livre, ok? Então, eles vão passar o cartão na maquininha, você vai assinar e, caso autorize, você entra na sala VIP, tá certo? Essa sala VIP da Smiles, ela é muito grande, vocês veem o tamanho da sala VIP, tem comida, né? Então, eu tô aqui no horário da tarde, próximo da janta, né? Então, tem janta, tem lanches, tem bebidas, tem refri, tá? Então, tem o bar também, você pode pedir lá uma bebida mais quente e tal. Achei muito bonito a sala da Smiles, muito realmente grande. Aqui na sala VIP que agou, até chuveiro tem, pra vocês verem. Chuveiro de bala. Chuveiro. Fechado. Tem que pedir a chave ali. Chuveiro. Legal, né? Tchau, tchau. Se inscreva no canal.